É importante salientar que nem toda alteração na mama significa câncer de mama. Muito pelo contrário, a grande maioria das alterações mamárias, elas são de natureza benigna. Porém, qualquer alteração vista, sentida pela paciente, deverá ser esclarecida prontamente pelo seu médico, que de posse dos exames complementares, saberá conduzir o caso da maneira mais correta. A título de exemplo dessas alterações benignas, que podem ser confundidas pela paciente como câncer, nós temos os fibroadenomas, as adenoses e temos também, o que é muito frequente, as dores mamárias, que costumam preocupar em demasias pacientes. Gostaria de afirmar que essas alterações menores de dor mamária, elas dificilmente representam um câncer de mama. Logicamente, toda alteração, mesmo essas mais simples, deverão ser avaliadas por um especialista.